Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá rápido, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando? Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Ah tá, então se tá piscando já sabe que tá gravando Já tamo nós aqui, mas hoje não é na correria das entregas né Como todos sabem aí eu tô levando o Isaac pra escolinha de futebol Que a gente tá nessa rotina aí agora né Semana que vem se Deus quiser eu vou dar entrada na fisioterapia Eu já comecei, já eu já levei o papel lá né Pra autorizar e tal Se Deus quiser logo a gente tá fazendo a fisioterapia aí Tô sentindo muita dor no braço, mas muita dor mesmo Se Deus quiser logo a gente tá recuperado aí 100% E tá eu e o Isaacinho aqui né Isaacinho? É isso aí gente, oba aí, fala galera Sem nem se apareceu ele aí, mas tudo bem Hoje eu quero falar um assunto meio delicado né meu Que nem todo mundo gosta, mas é super necessário Que é a respeito da política né Todo mundo sabe aí que eu apoio Bolsonaro Eu sou de extremíssima direita e gostaria de colocar a minha posição aqui com relação à atual situação do Brasil Olha só como que são as coisas né Quem apoia Lula, quem gosta do Lula e tal São os pobres, são o pessoal da esquerda e não sei o que São os menos favorecidos porque ele ajudou os pobres Só que o que a gente tá vendo é que a esquerda Quer eleger o Haddad Quer eleger o Lula Quer eleger todo mundo dos partidos de esquerda Que é PT, PSOL Como os deputados federais Só que o que a gente tá vendo é que existem dois lados Tem o lado Bolsonaro E tem o lado que é contra Bolsonaro Quem é contra Bolsonaro? Bandido Quem é do PCC Quem é do Comando Vermelho Quem é a favor da liberação das drogas Quem é a favor da liberação do aborto Né Alguns homossexuais Alguns negros também são contra Alguns afrodescendentes são contra Bolsonaro Né Por que? Tudo isso por falta de informação Então o que acontece? O que a gente tem que ter em mente é o seguinte Que tem o lado de Bolsonaro E os que são contra Bolsonaro Vocês estão de qual lado? Vocês estão do lado da direita? Vocês estão do lado da esquerda? Pô O cara toma uma facada Né Ele foi esfaqueado Em plena campanha Onde tava sendo carregado aí pelos seus eleitores Ele toma uma facada E ele sai de ruim na história Muitas pessoas criticando ele Falando que ele inventou isso tudo Ou seja Ele pagou o cara pra dar a facada Ele pagou os médicos pra mentir Ele pagou um monte de gente Ele pagou várias pessoas Pra poder mentir É mais fácil acreditar nisso Do que acreditar que ele realmente tomou uma facada Eu sinceramente eu não entendo o povo brasileiro Algumas pessoas né Que são chamadas de povo brasileiro Eu realmente eu não entendo Aí os que não Os que não acharam Que ele estava mentindo Que ele estava forçando uma situação Simplesmente estão achando Que o culpado Por esfaquear Bolsonaro Que é o Adélio Bispo Que ele fez Porque o Bolsonaro incita a violência Porque o Bolsonaro É É É Contra os negros Porque é contra os homossexuais Porque é contra isso Contra aquilo Gente pelo amor de Deus Isso é rótulo Toda pergunta Nos debates Que fizeram pro cara Pro Bolsonaro Foi perguntando pra ele Se ele era Por que que ele era homofóbico Por que ele era racista É Por que que ele não gosta de mulher Por que que ele acha que mulher tem que ganhar menos Entendeu Por que que ele recebeu Por que que ele recebe auxílio moradia É sempre as mesmas perguntas Ou seja Pra rotular Bolsonaro Que é a única esperança Do Brasil Como uma pessoa ruim Como uma pessoa Que é contra negros Que é contra homossexuais Que é contra os pobres Que é contra As empregadas domésticas Que é contra os trabalhadores Isso daí é rótulo Por que que a mídia Quer colocar esse rótulo nele Porque a mídia A grande maioria É de esquerda E a esquerda É desfavorecida Se Bolsonaro ganhar Por que Porque ele já falou Que não vai dar dinheiro Pra mídia Bolsonaro não vai dar dinheiro Pra esquerda Não vai dar dinheiro Pra Pra Lei Rouanet Pra É Propaganda De Rede Globo De governo federal É a hora de cortar gasto Vamos Vai cortar gasto Bolsonaro vai cortar Vai colocar uma equipe lá Pra gerenciar o Brasil Como se fosse uma empresa Essa que é a realidade Aí o povo vem O cara vai lá Toma uma facada A culpa é do Bolsonaro Ah porque Ele tomou a facada Porque ele incita violência Porque dois dias atrás Lá no Acre Ele falou que ia metralhar Petralhada Gente Petralhada Petista Você vai me desculpar Se tiver algum petista Que é inscrito no canal O petista E todo mundo de esquerda Apoia Liberação de aborto Apoia Liberação de drogas Apoia Ideologia de gêneros Nas escolas Apoia Leis brandas Para bandidos Apoia Que pedofilia Não é crime Como que você Que é cristão Você que é uma pessoa Direita Uma pessoa que não Concorda com essas coisas Vai apoiar Lula Vai apoiar Haddad Vai apoiar Boulos Pô A política do PSOL É invasão Eles querem invadir Invadir É Propriedades Improdutivas Eles falam Que é propriedades Improdutivas Mas nós vivemos num mundo Que é o seguinte Você trabalha O que eu consigo comprar É esse carro aqui Mas tem gente Que consegue trabalhar E comprar uma fazenda Aí vai lá O pessoal lá Invadir a fazenda do cara Gente Isso não pode Isso não pode acontecer Nós vivemos no Brasil O Brasil é um país capitalista Que não é um país socialista Um país comunista E por que que é todo mundo Contra Bolsonaro A minoria Vamos colocar a minoria A minoria contra Bolsonaro Justamente por isso Porque ele quer acabar Com tudo isso Com todas essas ações De MST De sem teto De não sei o que Meu Tem que colocar uma coisa Na sua cabeça Se infelizmente Você não conseguiu Trabalhar E ter uma casa Ou alguma coisa Infelizmente Você É Tem que aceitar Agora você vai invadir Uma casa A casa de outra pessoa Entendeu É um absurdo isso Eu sinceramente Eu não concordo com isso Não concordo mesmo Vocês viram ali O cara deixou a preferência O pessoal O pare não é dele O pare é de quem está lá Do outro lado Ele pega e para o carro dele No meio da rua E manda os outros passarem Não concordo com isso também não Mas então pessoal Essa que é a grande realidade Essa é a minha opinião Entendeu Então se nós Somos cristãos Se a gente acredita em Deus A questão da pena de morte É outra coisa É outra ideia Mas que a gente A gente acredita em Deus A gente tem sim Nós temos sim Que votar em Bolsonaro Nós temos sim Que eleger o mito Nós temos sim Que concordar Eu apoio tudo que ele fala Eu concordo com tudo que ele fala Eu acho que quem tem Ter valor É o trabalhador Ele não é um bandido Que nem no caso dele mesmo O Adélio lá Tá tendo muito mais valor Do que ele Que foi esfaqueado Então se a gente for pensar Ah Quem planta É Quem planta violência Cole facada Quem planta O ódio Cole facada Né A culpa É da vítima A culpa foi da vítima Então se for pensar assim Quem planta minissaia Cole estupro Quem anda de minissaia na rua As mulheres que andam de minissaia na rua Na rua Merecem ser estupradas Então É isso Então gente Essas ideias de esquerda São totalmente É Inescrupulosas São totalmente Repudiadas Entendeu Eu não concordo com nada E se você É de esquerda E fala assim Não Eu não concordo com tudo Que a esquerda prega Tá Mas você vai eleger Os candidatos da esquerda Não se esqueçam Que hoje A minoria de hoje Vai ser a maioria de amanhã A minoria de hoje É o que vai governar o futuro É o que vai governar A vida do Isaac A vida dos filhos do Isaac Que é meu filho E é isso que vocês querem? Vocês querem um governo Que pense nisso? Ideologia de gênero? Que implante ideologia de gênero Nas escolas? Vocês querem um governo Que faça com que Os bandidos Tenham leis mais brandas? Dizer que pedofilia Não é crime? É esse o tipo de De política Que vocês apoiam? É isso que vocês querem Para o futuro do Brasil? Eu não Eu não quero E eu tenho certeza Que muitas outras pessoas Também não querem Então esse negócio de Ah, porque Eu apoio alguma coisa Da esquerda E outras não Não, eu concordo Com algumas coisas Da esquerda E outras não Quando você apoia Um candidato de esquerda Você está apoiando Com tudo isso Você está concordando Com tudo isso Então, defina o seu lado Ou você é cristão E de direita Ou você é de esquerda E do diabo Infelizmente Essa é a grande realidade Não adianta falar diferente Eu não estou aqui Para falar Para ser hipócrita não Aqui não tem hipócrita Eu não faço nada Com hipocrisia E eu quero deixar Para os meus filhos Eu quero deixar Para o meu filho Isaac E para os netos Para os meus netos Que são os filhos dele E os filhos dos meus outros Eu quero deixar Um mundo melhor Eu não quero deixar Uma porcaria Que a esquerda Está pregando não Eu não quero deixar Um Uma lei Dizer Que pedofilia Não é crime Que eu tenho que Ao invés de chamar Polícia No caso de De um cara Está com uma criança Lá Chamar Ao invés de chamar Polícia Eu tenho que chamar O SAMU Que negócio é esse? Você está de brincadeira Com a minha cara? Então O que eu vejo Que no momento Para resolver Os problemas Do Brasil Pelo menos A curto prazo Ou a longo prazo Que seja É Bolsonaro E eu não abro mão Eu voto em Bolsonaro Estou com ele até o fim Você pega nas mídias sociais Aí a ex-mulher do Bolsonaro Falando bem dele E a ex-mulher do Lula Falando mal Falando que ele pagou Para tirar Para abortar a criança Tá? E outra coisa Esquerdista Que é a favor de aborto Merecia ter sido abortado Essa que é a realidade Não merecia nem ter nascido Vocês querem decidir Pelas outras pessoas Que ainda vão nascer Cambada de vagabundo Rapaz Para com isso Não concordo E estou revoltado Bolsonaro Presidente É nós Estamos juntos E gente O cara fala assim Vai lá ver um vídeo Do Bolsonaro Aí vai falar assim Nossa Estou com raiva Desse Bolsonaro Vou lá esfaquear ele Aí esfaquear o Bolsonaro Aí vai preso Não sabe porquê também O Bolsonaro está lá No hospital internal Né gente? Vocês tem que ter dor Do Bolsonaro Não pode esfaquear o Bolsonaro Ele vai ser o maior Presidente do Brasil Vocês não podem matar o Bolsonaro Tem que ficar ao lado dele Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta Para você filho Oi Vou te fazer uma pergunta Quantos anos você tem? Sete Sete anos O cara foi lá E esfaqueou o Bolsonaro E o Bolsonaro Levou a facada Quem que está errado? O Bolsonaro Ou o cara que deu a facada? O cara que deu a facada E esse cara Muito vagabundo Viu gente? Ele merece o que? Merece ser preso E ter se arrependido Pelo que fez Aí a polícia Vai lá atrás dele Começa a espancar E depois não sabe porquê Também né? Ó gente Fica ao lado do Bolsonaro Tá? E Bolsonaro Se você estiver assistindo esse vídeo Deus abençoe a vida de você Tá? Amém Amém meu filho É isso aí Tchau 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 Tchau